Eu queria saber até quando vai continuar essa palhaçada, eu queria saber até quando vai continuar a palhaçada, tá? É um descaso que tá acontecendo não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, não só como motorista de aplicativo, mas em toda a nossa população, em toda a nossa sociedade. É uma vergonha total, rapaziada, esse vídeo aqui é um protesto pra mostrar a minha indignação do tudo que tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Mas antes de tudo, se você não me conhece, o meu nome é Júri Andi Miguel, sou conhecido como Miguelzinho da 99, motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa. Se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, senta o dedo no like, dá moral aí. Eu tô aqui sempre te ajudando a ter um bom faturamento, né? Mesmo em meio a essa pouca vergonha que tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro, é uma vergonha o que tá acontecendo aqui, rapaziada. Vamos logo ao tema do vídeo, tá? A gente tá atravessando aí, a gente atravessou uma enchente aí, uma chuva danada que teve aí esse final de semana. Claro que a força da natureza a gente não tem como controlar, mas a gente tem como prevenir, tá? Todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. Chove, chove, chove e ninguém faz nada. O governo, seu prefeito Eduardo Paes, o seu governador aí, Cláudio Castro, que é os que estão na atualidade aí, sabe que vai chover e não faz nada, né? É obra do Cais do Porto, é obra de não sei o que, é obra de BRT, custa bilhões e bilhões de reais, né? O país que mais se arrecada imposto pra quando chover não ter uma precaução pra dar uma condição digna pro trabalhador aí de bem, o motorista de aplicativo principalmente, que é o tema do nosso canal, né? É, eu tive muitos colegas aí que perderam o carro, muitas mensagens aí tristes, né? Do que aconteceu aí na Avenida Brasil, na Baixada aqui em São Gonçalo, Niterói, Zona Oeste, terrível! Na, o que que eu fiz, rapaziada? A gente tem uma experiência, fiquei na orlazinha ali, por quê? Porque é a área de rico, né? É a área de turismo, é a área de hotel, então nessa área não pode ter problema. Agora o pobre, o trabalhador, que mora aí na Baixada, que mora nas áreas mais emergentes aí do Rio de Janeiro, que se lasque essa rapaziada pra não falar outra palavra, né, o seu governador, seu prefeito Eduardo Paes, né? É complicado o que a gente vive, rapaziada, por isso que eu falo, eu não, muita gente já fala, ah, Miguel, pô, vem pra política, pá, tu tem, tu luta por uma causa, Júlio, eu não posso nem entrar, que se eu entrar não vou durar um mês, não vou durar um mês, que eu vou ver a pouca vergonha e vai dar ruim, entendeu? Então você, motorista de aplicativo, lembre em quem você votou, lembre em quem você está votando, não só motorista de aplicativo, mas você, cidadão, pra você poder cobrar, porque na época de eleição vem todo mundo bonitinho, vem todo mundo fazendo obra, né? E aí, o meu IPVA tá aí, ó, sabe quanto que eu vou pagar de IPVA nesse carro aqui? Sabe quanto que eu vou pagar de IPVA? Nem eu sei, é mais de dois mil reais, eu sei que a primeira parcela vai ser agora em fevereiro, agora é dia primeiro, hoje é dia, que dia é hoje, ó? Hoje é dia quinze de janeiro. E eu só vou poder trabalhar se eu pagar o IPVA, né, seu governador? Né? IPVA é o quê? Pra você, é uma licença anual que você paga pra poder dirigir o seu veículo nas rodovias, não é isso que é o IPVA, né? O taxista, ele tem desconto, e o motorista de aplicativo? O motorista de aplicativo tá lá se ferrando lá, né? Enquanto os taxistas têm faixa, é faixa de não sei o quê, é multa do caramba a quatro, tu vai na rodoviária, aeroporto, é nego sentando a madeira no motorista de aplicativo, né? E a gente ainda tem que pagar dois contos de IPVA, porque se eu não pagar o meu IPVA, se eu não pagar o meu IPVA, ali na frente vai ter uma blitz do dentro, que vai ver até a alma do meu carro, entendeu? E vai esculachar o trabalhador de bem, que é a pouca vergonha que tava acontecendo aí com essa porcaria de máfia de reboque e de blitz do dentro igual lixo. Pra quê? Pra ferrar a vida do trabalhador, pra não xingar, pra não falar a palavra de baixo calão, tá? Desculpa até tá me alterando, por isso que eu evito falar disso, porque é uma baita de uma sacanagem que tá acontecendo aqui com o trabalhador no Rio de Janeiro. Você vê milhões e milhões de impostos, é Réveillon, você vai lá em Copacabana, é todo mundo, é polícia igual lixo, é gari igual lixo também, pra limpar a cidade, pro turista torrar o dinheiro, né? Agora, quando chega pra fazer alguma coisa pro trabalhador, pro cidadão de bem que tá aqui, que vive aqui, que vive do Rio de Janeiro, é esse esculacho, é esse esculacho, né? Desculpa a minha revolta, rapaziada, mas é uma baita de uma indignação, né? E PVA e PTU, o GNV lá nas alturas aumentou o GNV, pra quê? Pra quê? Pra essa pouca vergonha aí que aconteceu? Pra essa pouca vergonha aí que aconteceu? Nessas enchantes aí? Né? Entendeu? É claro que a população também tem uma parcela de culpa, né? Nego joga lixo na rua, é mal educado e tal, você vê isso aí, é nítido. Mas... Só da hora, nos mesmos pontos, acontecem os mesmos alagamentos. E ó, e o seu prefeito, ó, dane-se. O seu governador, ó, dane-se. O que eles estão preocupados? Em arrecadar, em meter a mão no bolso do trabalhador. É GNV caro, é combustível caro, é IPVA, agora tem que pagar IPVA, que isso aqui não vai ser rebocado. É multa atrás de multa no aeroporto, é multa atrás de multa na rodoviária, entendeu? Então é uma baita de uma sacanagem do que tá acontecendo. Esse vídeo aqui é minha revolta. Comenta aí se aconteceu isso aí com você, se tá tudo bem, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou tá respondendo todo mundo. Baita sacanagem do que tá acontecendo aí no nosso Rio de Janeiro, né? E eu, como uma voz aí pequena, mais uma voz aqui na internet, mostro aqui a minha indignação, beleza, rapaziada? Mas, no meio desse temporal todo, a gente continua trabalhando e correndo atrás do que é nosso, porque é três melequentos ali, cheios de fome, né? E é isso, né? Mas a situação não é favorável, né? As tarifas tão ridículas, né? 99 carona, igual lixo, ó. Hoje eu tô gravando um conteúdo pro canal. Olha só, vou mostrar pra vocês as corridas do 99 carona, que tá tocando, né? Olha a corrida que tocou pra mim em Niterói, velho. Olha a corrida que tocou pra mim em Niterói. 32 reais, 28 km e cara aí Leblon 50 minutos. Uma corrida de 28 reais, rapaziada. Pagar de 28 quilômetros, pagar 32 reais em 47 minutos. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos, entendeu? Enfim, fica aí minha indignação, né? E é isso, rapaziada. Triste vídeo, eu não gosto de gravar esse tipo de conteúdo, mas a gente não pode negar o que tá acontecendo. A gente tem que fazer barulho. E lembre-se, na hora da eleição, lembrem dos políticos que você votou. Porque você vai ter o poder de colocar aí quem quiser lá dentro. Mas na hora de cobrar, some. Não aparece nenhum, né? Enfim, vamos que vamos correr atrás do que é nosso. Tamo junto. Xão.